Não vou te ajudar. O engraçado é que só um deles está atacando. T-t-t... Mas... mas... Agora ela vai achar que ele chegou de propósito para salvar eles. Bom, ele foi lá com seu objetivo mesmo, mas chegou bem no momento certo. Olha lá, os bichos estão todos se cagando dele. A cara do bicho. Ele tem vários anéis que protegem ele. Pelo jeito, são 17 relíquias que protegem ele. Tem 17 corpos. Eu tenho um saco, mas... Mas, o que é isso? É o bicho do bicho, né? O bicho não está acreditando que está vivo. O negócio faz um estradalhaço, mas não é muito poderoso. Ele riu pela vozinha dela fazendo dengo, basicamente, para ele. É, eu sou um relíquio que curou, 100%. Ele curou os relíquias. Eu uso relíquias para todos. Ele é totalmente independente, a relíquia. Ajusta, espada, espada, sonorazelleراção Kozbo. De ele, stickersamadelas.